O caderno de anotações antigo vai ficar com cara de novo, olha só! A monitora usou cola sintética para pregar fitas de cetim nas laterais e aí foi usando a criatividade para montar. Adesivos de glitter, botões de roupa, bichinhos coloridos, lacinho de fita e pronto! Tem um caderno novo e cheio de estilo, nem parece o mesmo, né? E olha, a mesma coisa pode ser feita com qualquer material que você tenha e queira reaproveitar. Nesse espaço, num shopping de Goiânia, as funcionárias estão a postos o dia inteiro para ajudar as pessoas que querem customizar o material escolar. E também tem oficinas. Nesta aqui, a professora ensina como fazer um caderno para se manter organizado. Agora a Camila vai ensinar para a gente como é que a gente consegue fazer um caderno de planejamento. Esse caderninho aqui tem muita coisa, né Camila? Mostra para a gente. Tem sim, a gente consegue organizar todo o nosso plano de estudos. Aí aqui a gente vai criar aqui com a técnica do Bullet Journal, faz uma capinha. Você pode organizar aqui o calendário do ano, marcando a data das provas, data de trabalho, fazer uma organização geral. Tudo isso feito com canetinha. Tudo isso feito com canetinha. E para poder customizar esse caderno e ele ficar ainda mais bonitinho, olha o que tem aqui, gente. Adesivo de tudo quanto é tipo, tem mais canetinha, esses outros adesivos, né, também. São etiquetas que a gente acha em papelaria e elas são bem coloridinhas, tem vários formatos, fica bem legal também, olha. A pessoa pode ir usando a criatividade para fazer o caderno. Isso mesmo, essa que é a ideia, para ficar a cara da pessoa. E também dá para incrementar o caderno. Não demorou cinco minutos e a Camila está com o caderno pronto. A meninada gosta disso, né? Adora, colar adesivo, coisa colorida. É muito divertido. E além disso, fica muito bonito e barato também. Justamente, eu adoro. Todo mundo aprendeu. A Isadora veio para cá para poder aprender a fazer esse caderno de planejamento. Até porque, gente, ela tem tanta atividade. Me conta o que você faz. Ah, eu faço sexto ano. E? É, eu faço corrida, faço violão, faço teatro. Inglês. Inglês. Onde que arruma tempo para tudo isso? Ah, no planner. No planner. Aprendeu já? Já aprendi. A vida é muito corrida para todo mundo. O mundo é muito dinâmico. Se a gente não tiver um planejamento, desde a escola, depois vai passar para a faculdade, planejamento financeiro também. A pessoa que for mais organizada, ela tem mais sucesso na vida, né? Além da organização do tempo e das tarefas, todo mundo aqui aprendeu que com criatividade dá para deixar o material com a cara do dono e ainda economizar. O planner mesmo que existe hoje em dia no mercado, você paga mais de 300 reais. Aqui com um caderno você pode criar o seu próprio planner, seu caderno de organização. Ah, eu acho porque eu sou muito desorganizada. Então, a gente está aprendendo a organizar e agora que eu vou para a faculdade, né? Então dá uma ajudinha. E você, me conta, você está exercitando a sua criatividade aí? Sim. Eu gosto bastante de mexer com isso. Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode simplesmente pegar e usar. Muito legal. É bom para organizar, deixar tudo bonitinho, tudo colorido. Muito colorido, né? É, gosto bastante de cores.